Se nos derreca, nos vamos a querer retorno a nossa vida Se nos derreca, nos vamos a querer retorno a nossa vida Se nos derreca, nos vamos a querer retorno a nossa vida Se nos derreca, nos vamos a querer retorno a nossa vida Se nos derreca, nos vamos a querer retorno a nossa vida Se nos derreca, nos vamos a querer retorno a nossa vida Se nos derreca, nos vamos a querer retorno a nossa vida Se nos derreca, nos vamos a querer retorno a nossa vida Se nos derreca, nos vamos a querer retorno a nossa vida Se nos derreca, nos vamos a querer retorno a nossa vida Se nos derreca, nos vamos a querer retorno a nossa vida